Fala galera, estamos começando o que? Mais um Família Gigante E hoje nós vamos fazer o que vocês pediram pra gente Com muito amor, com muito carinho, que é responder o que? As perguntas, vocês tem muita qualidade Então cada fala é uma reta Luísa, né pai? Vamos lá, Luísa Luísa, papai e papai vão ganhar na loteirinha Agora não tem Ela já tem consciência das coisas Então vamos lá, as primeiras perguntas A gente pediu perguntas e vocês mandaram, tanto pra mim quanto pro Léo Vamos lá Então, posso começar falando uma coisa já? Vai adiantando a pergunta Eu recebi, eu não sei quantas perguntas você recebeu A gente recebeu muitas perguntas E muitas pessoas mandaram a mesma pergunta Então vamos começar por ela? Vamos Que é a seguinte pergunta com algumas variações Vocês pretendem ter outro filho? Ou É, aqui ó Ou Vocês vão dar um irmãozinho para a Luísa? Quando vocês vão dar um irmãozinho para a Luísa? Vocês vão ter mais nenéns? Tem muitas variações dessa pergunta Exatamente Vamos começar por ela, Léo Então comece vocês Nós vamos ter mais bebês? Sem data prevista Não, nós temos vontade de ter outros filhos, né Léo? Claro Mas não sabemos quando, né? Quando? Então, porque neném é uma coisa assim que exige bastante Então a gente não pretende ter outro assim próximo não A gente quer ter mais, mas não tão breve Bom, a Natália Oliva perguntou Luísa está com quantos de altura já? Não sei Acho que uns 80 centímetros por aí Mais Mais? Mais É, a gente já tem Porque agora na cidade já não vai tanto É Então na última vez ela estava com 70 e poucos centímetros Mas ela já cresceu bastante Porque já tem tipo uns 3 meses O peso aumentou com certeza É Mas de altura ela deve estar com Eu acredito que esteja com uns 80 e 80 e pouca coisa Eu peso quase 11 quilos É Nesse vídeo agora Vamos lá, eu tenho 100 Não chegou no Léo ainda Se é isso que vocês queriam saber Mas está quase Agora eu tenho uma pergunta aqui Que é arroba Manua Agata 9 Há quanto tempo você e sua esposa estão juntos? Nós estamos juntos há? São 6 anos 6 anos Mas de casado temos 3 3 e pouquinho, né? 3 e pouquinho 3 e meio É, 3 e meio quase Então 6 e meio juntos Porque a gente casou exatamente no dia que a gente fez 3 anos juntos E meio Não, a casou, desculpa É A gente casou por 3 anos Não, mas a gente se noivou por um ano e meio A gente, ó A gente assim A gente começou a namorar Aí com um ano e meio A gente Cravada A gente fez cravada na data A gente fez a festa de noivado Noivado Surpresa Que foi surpresa Quem vai falar esse outro? É Então já falou Não sei, já saiu E depois A gente com 3 anos No dia que a gente fez 3 anos De juntos, né? De namoro Que é no dia 23 de maio Nós nos casamos Ai, que lindo Vamos lá Vamos lá Eu posso falar? Eu mando um quanto manda outra Fala Arroba Família Quadrada Que é um casal amigos nossos Sigam a Família Quadrada Sigam Gente boa pra caramba Tem 3 filhas Eles perguntaram Qual é a maior dificuldade No relacionamento de vocês atualmente? Ihhh Tenso Essa é copa e faixa Tenso Não, eu acho que a gente pode dizer Que a maior dificuldade é tempo Pra tudo Só procurar um tempo pra nós dois É, tempo pra nós dois Um bebê pequeno demanda muito Acho que as dificuldades A gente é o ideal Minha filha O que acontece é isso A gente não tem muito tempo mais atualmente Então acho que as dificuldades Pra ver fio Pra ver fio É, pra sair Mas o programa é nosso É Então acho que as dificuldades vêm daí Vêm da falta de tempo Por causa do bebê pequeno Tem todas as maravilhas de ter filho pequeno Mas também tem suas dificuldades Então acho que as discussões que a gente tem atualmente e tal São fruto daí São fruto daí Mas estamos nos É, também os desafios e tudo mais Aí as coisas melhoram Aí vem outro Outra pergunta Arroba Mari Guerreiro Léo Qual foi o primeiro presente que você deu pra Carol E o que você gostaria de realizar com a sua linda família Ah, que lindo Pergunta bonita Primeiro presente que eu tenho que expor aí Caraca Putz Nem ela lembra Eu não lembro Deixa eu ver Vamos ver qual foi Eu sei o que você me deu de Natal Natal Os primeiros Primeiro, eu acho Primeirão Eu não lembro Primeirão mesmo Foi Foi o Anel de Compromisso É, ele me deu um Anel de Compromisso Foi um dois meses Um presente Ah, pô É presente Ah, um presente E aquela história A gente pessoal queria saber tanto Tem uma pergunta também Ah, qual foi a história do Anel de Compromisso? Ah, é A gente não contou, né? Eu fui na joanheria Comprei o Anel de Prata Porra Tá bonzão Sei lá Ah, ganache Até garantia Caramba Quarto Comprei pra dar compromisso E aí nós descobrimos que o Léo tem um problema de escurece a prata muito rápido Eu também Eu também tenho Mas o Léo era tipo uma semana a prata tava preta É E aí, enfim Não deu certo E aí eu falei assim Vamos comprar um de aço Porque aço Que é ouro branco É muito mais caro Pra aliança de Compromisso Não tinha certeza Não tinha certeza que a casal não existia Não sabia qual que era Já tava E aí A gente foi Ela super feliz Um dia Ela da boa Fui aqui no mercado Onde tem uma moça Cara, tinha uma vendinha no mercado de bijuteria E a moça vendia uma aliança de aço E tipo um par custava 6 reais 6 reais A moça deu um saco Eu falei com ela Ai, tô procurando uma aliança Eu falei assim Tô procurando uma aliança de aço Pra usar pro meu namorado E ela falou assim Ela leva todas que eu tenho aqui Escolhe e depois se devolve E ela ficou felicíssima Que ela achou uma aliança por 6 reais Cara O Léo falou Cara, vai cair meu dedo Nessa aliança de prata Que eu comprei Que foi cara O que aconteceu aqui Nossa de par 6 reais E cara Fui maravilhosa Foi a aliança que a gente usou Até o aliança Até o aliança Ou seja Não gasto dinheiro Pra sua namorada Quase uma 6 reais não par É Pra quem quer saber Acabou essa aliança Infelizmente É Compre aquele chicletezinho Que aliança A de arame, né Aquele negócio que prende o saco do pão Ainda dá uma de robô Aquele aramezinho do pão Peguei um barbante Pra lembrar E aí Não gasto dinheiro Essa é a dica Não tem nada disso não Vamos investir aí Nas pessoas Vamos lá Outra pergunta Vai Carol A arroba Lu Underline Diz Mandou assim Que também foi uma pergunta recorrente De outras pessoas Vocês já sofreram preconceito? Ah, então A gente Eu falo muito sobre isso A Carol Não sei A gente não Não percebe muito Questão de preconceito Porque a gente É a última pessoa A achar que tá olhando pra gente Tá mais assim Primeiro que agora Eu tô um pouco mais conhecido A Carol De uma safada também Por que parece As pessoas já conhecem ela Então a gente Se for ligar Que as pessoas estão olhando pra gente Seria na rua Sei lá É, aparece no nosso curta No documentário Tá aí no canal Acho que vocês já assistiram Se não assistiu Se não assistiu Assiste lá Tá no nosso curta Que quando a gente se conheceu Quando a gente começou a namorar A gente teve alguns preconceitos Assim de pessoas da minha família E tal Que falaram Algumas coisas É Não emitiram Nossa Foi assim De rejeição Não foi de rejeição da família Vamos consertar isso E também não foi a família Próxima Não É tia Tia Prima Algumas pessoas emitiram Alguns comentários Assim meio preconceituosos Com relação ao relacionamento Não conheciam o levo E tal Como tá no curta É Como tá no curta E isso realmente aconteceu Mas isso nunca foi uma coisa Que impactou a gente Assim A gente não levava isso a sério Não ligava muito pra isso E a gente tem muito essa opinião O preconceito também Ele existe Claro Mas ele também Muito da forma Como você encara ele Como é que você lida Se tudo você acha que é preconceito Você vai A pessoa olhou pra você Porque você tá com uma espia na testa Você vai achar que é preconceito Porque ela olhou pra você Não Porque você tá com uma espia na testa Sei lá É E às vezes é o ângulo É que as pessoas falam as coisas Por exemplo Às vezes a gente No canal Tem vários comentários legais Bacanas E aí tem um negativo E a pessoa vai e responde aquele negativo Você tá valorizando muito aquilo Sabe Então É claro que a gente tem que combater preconceito Mas Aconteceu coisas curiosas Na nossa vida Por exemplo Um dia a gente tava no shopping Aí uma moça chegou E abraçou a Carol Você lembra? Ai, foi muito engraçado E a Carol ficou sem entender nada Ah, você é uma senhorinha Então a gente tava esperando A fila do elevador Tava eu, Léo e Luísa Na fila do elevador E aí a senhora Viu assim Posso te dar um abraço Toda emocionada E eu Tá, né O que aconteceu? Aí ela falou assim Não, olha Muito mesmo parabéns Pela sua família Eu acho lindo isso Você é incrível Eu te admiro muito E eu Por quê, né? Claro Porque casou E aí é isso Porque casou Maravilhoso Perfeito Eu entendi a mulher A Carol não entendeu Eu fiquei assim Tá, obrigada Mas Ela que quer casar comigo Amélia Então, foi isso aí Esse tipo de coisa acontece Mas é a outra coisa Aconteceu uma coisa Bem, bem assim Que é Isso foi lá Numa loja de pet Que eu vou fazer propaganda De graça aqui Ah, isso aconteceu recentemente Tem gente que tem noção Mas assim Mas isso me impacta muito Como é que falou É, a gente deixa pra lá Entendeu Como é que foi ela Eu tava com o Léo A Léo se afastou pra falar no telefone E a moça veio pra mim E falou assim Nossa, coitado Eu tenho muita pena dele Olha como ele anda torto Olha isso Quando ficar mais velho Imagina só E eu Cara Virei e deixei ela falando sozinha É Entendeu Aí eu falei Não, eu dei até uma resposta Acho que eu falei assim Não, mas ele é muito mais feliz Do que você imagina E aí virei Ah, chupa Eu acho que esse também é o momento De ensinar pras pessoas algumas coisas Fala o que quer Ou o que não quer Qual a lembrança mais engraçada E a mais fofa Que vocês têm Quem perguntou isso Foi a roupa Tami Resquissan Ih, caramba É a lembrança mais engraçada Que a gente tem Nossa, a gente tem um monte Gente, assiste os vídeos De viagem É, nossa Virei quantas lembranças Engraçadas que a gente tem Nossa, nossa Lembranças engraçadas um monte A mais fofa Eu acho que a mais fofa É do casamento, né Ou o nascimento da Luísa São imagens muito fofas Assim, mas Não, não Mas fofa Ah, pô Primeiro mês de casada Foi fofo É Foi também Ah Eu tenho uma lembrança muito fofa Que tem foto Na verdade não é uma lembrança minha, né Eu só lembro ela foto Mas o Léo lembra Porque assim A Luísa quando nasceu Ela tava chorando muito Ah, verdade E aí A enfermeira tava trocando roupinha dela E tal Logo que ela nasceu Ela tava chorando muito E aí o Léo chegou perto dela E falou assim Lindona Que era como ele falava na barriga Quando eu tava grávida É, lindona Papai tá aqui E aí ela olhou pra ele Parou de chorar E segurou a mãozinha dele Tem foto A gente vai colocar a foto aí Desse momento É, a gente vai colocar Essa foto é Essa lembrança é muito fofa E a foto também é muito fofa Não, a última pergunta Vamos pra uma última E vamos fazer o seguinte De repente a gente grava uma parte 2 Depois desse vídeo Isso, boa ideia Parte 2 Tem muita pergunta Que a gente não conseguiu responder Vamos pra uma última aqui E perguntas legais também Pra terminar esse vídeo A arroba VM Leite Que é a Vanessa Nossa amiga Nossa amiga dos Estados Unidos Bora dos Estados Unidos Ela fez uma perguntinha Que é capciosa A gente tem amigos dos Estados Unidos Se tem gente na Alemanha Quem pode, pode Quem não pode, se sacode A gente tem gente Que fica no lugar Em Portugal Ela perguntou assim Quem é o mais impaciente Dos três? A Luísa Mas é A Luísa Que puxou o gen de alguém Que eu não vou citar aqui Não, né? Não, eu sou de muita paciência Mas tem pessoas Que estão aqui A gente tem muita paciência Mas de vez em quando perde Bom, a Luísa Ela acha que atualmente É mais impaciente dos três, né? Essa geração da tecnologia Agora Da tecnologia Com acesso enorme Que a gente não tinha Primeiro que ela acha Muito interessante É, o mundo é touch E as crianças de atualmente Não sabem Que é a internet de escada, né? Então Temos uma coisa assim Que ela fica muito brava Quando tá sem internet Quando um vídeo demora Um segundo pra carregar Ela fica Ah! Ela do dia mordeu No celular Aquele dia tava ruim É tipo Uma operadora ilegal Aí ela diz assim Ah! Aí mordeu o celular E saiu assim Ah! Muito nervosa Calma filha Calma filha Então Ela é um pouquinho Impaciente às vezes Isso Eu acho que atualmente É mais impaciente Da família Da família Mas ainda vai melhorar Eu ainda serei o campeão Então é isso aí galera A gente termina O primeiro Pergunta e resposta Então não se esqueça De fazer o que amor? Curtir, compartilhar Dar like Apertar o sininho Fazer grudunha Não grudunha Não grudunha Filha Olha lá pra câmera Perdemos pro vídeo aqui Então valeu gente É isso aí Até a próxima Tchau Tchau